E as estampas de girafas, gente, no bumbum. Uma gola polo pro meu senhor aposentado. E aí tem um sorriso, olha, gente, que bonitinho. Gente, eu achei incrível! E simplesmente um igual pra Cecília! Que é simplesmente um macacão magnético. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Quanto tempo que eu não venho gravar um vídeo assim, paradinha, conversando com vocês, né? Mas é que hoje eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês que eu prometi lá no Instagram. E promessa é dívida, né? Na semana passada eu comentei com vocês lá no Insta. Então, ó, quem me segue no Insta garante a fofoca em primeira mão, hein? Eu comentei com vocês no Insta que eu tinha feito umas escolhas, né? Um carrinho, numa loja que eu tinha gostado muito, que eu conheci assim na internet. E eu tinha feito algumas escolhas, tanto pra Cecília quanto pro Pedro, né? Roupinhas que eles estavam precisando. A Cecília tá indo, né, do tamanho de 2 pra 3. Então as coisas de verão do ano passado dela, tamanho 1, já não tem mais como usar. E pro Pedro, claro, né? A gente tá fazendo o enxoval dele, né? Então, se Deus quiser, em março o Pedrinho vem aí. E aí, gente, foi onde eu conheci a Velpe. Que é essa loja aqui. Bom, primeiro de tudo que a Velpe tem uma girafa como animalzinho da logo deles. Ou seja, já ganhou meu coração por aí, né? Pra quem me acompanha mais tempo, sabe que desde o chá Revelação da Cecília foi todo de girafa. Então olha essa caixa! Como é que vocês não querem que, assim, eu morra de amores pela loja, pela marca? Só pela caixa! Nem abri ainda o que tem dentro, mas só a caixa já ganha meu coração. Porque, gente, é de girafa! E quem me conhece sabe, aquele velho bordão, quem me conhece sabe. Que eu sou apaixonada por girafa, né, gente? Então ela é uma marca de mãe pra mãe. E, assim, eu conheci a Velpe, gente, fuçando na internet mesmo, vendo lojas de enxoval e tal. E aí, quando eu me deparei com essa marca, primeiro que me chamou a atenção ser girafa. E, segundo, que eu gostei muito das peças dele, porque eles têm algumas peças super diferentes. E que não é comum a gente encontrar, assim, em lojas do dia a dia, sabe? E, às vezes, numa loja de shopping ou coisa assim. Então isso fez com que me chamasse bastante atenção. Fiz o meu carrinho, escolhi as minhas compras, cá estamos. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Como eu falei, o carinho da marca, o carinho da loja é nítido, sabe? Tanto que chegaram as peças, eu abri a caixa e eu não tive coragem de tirar o adesivo do papel seda. Porque eu queria mostrar pra vocês o capricho que vem, sabe? Isso que eu acho legal. Então olha só, é assim. A marca escreve assim, velpiê, mas fala velpi. Então, ó, não é só mais uma peça de roupa. É a roupa que vai vestir o seu bem mais precioso. Por isso fazemos tudo com tanto amor. Então, assim, pra mim, gente, os detalhes ganham, sabe? Aí ela escreveu uma cartinha muito bonitinha da Babi, né? Que ela conta um pouquinho da marca e tal, o que isso significa, né? Que velpi significa filhote em sul-africano. Aí também vieram girafas pra Cecília colorir, achei uma graça. E aí o que eu quis mostrar pra vocês, gente, é que veio assim, ó. Eu não tive coragem de abrir. Veio tudo tão dobradinho. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó. Veio tudo tão dobradinho. Eu, como unboxing, sou maravilhosa. Mas, enfim, veio tudo organizado, bonitinho, sabe? Dobradinho, milimetricamente, assim. Gente, muito bonitinho. Eu não tive coragem, mas agora eu vou ter que ter, né? Então, ó, vieram assim, pacotinhos. Ó, assim dá pra ver melhor, né, Tami? Mais fácil do que mostrar a caixa de ponto cabeça, né? Olha, gente, que gracinha. E aí, como eu falei, eu escolhi tanto peças pro Pedro quanto pra Cecília, porque eu achei peças super diferentes. A proposta da marca são roupas super confortáveis pras crianças também, que é o que importa, né? Então a gente quer saber de peça confortável pra essa criançada brincar, pra essa criançada dormir. Então tem que ter conforto. Roupa de criança, pra mim, tem que ter conforto. Já tô abrindo aqui. E essas aqui são algumas peças pra Cecília, tá? Vou mostrar o que eu for abrindo, gente, porque eu tô abrindo, assim, em primeira mão com vocês mesmo, tá? Então, olha que fofura esse vestido da Cecília. Ele é um vestidinho. Ele é tamanho 3 anos, tá, gente? Então ele é 96% de algodão, 4% de elastano, que é ótimo porque é aquele tecido que estica. E olha que fofura, gente! De estampa de girafa. Como não amar! Sério, eu sou a louca da girafa. Vocês já sabem disso. Então eu vejo as coisas de girafa até hoje pra Pedro. Da Cecília, assim, metade do enxoval dela foi de girafa, né? Agora até hoje pra Pedrinho eu vejo as coisas de girafa. Não adianta. É o que emociona meu coração. Ó a naninha da Cecília. É girafa. Então não adianta. A Velpe ganhou meu coração só daí. E olha só. Então esse vestido pra Cecília. Lindo. E outra coisa que já quero falar com vocês, mas que eu amei também. Ai, gente, calma que eu tenho que abrir as coisas do Pedro porque eu comprei... Calma, 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 calma. Porque eu comprei peças pra combinarem. Quer ver? Tudo tem uma explicação. Cadê o conjunto? Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eles têm peças que se combinam entre si e que são super diferentes, assim. Então o que eu queria pro Pedrinho, que eu achei muito lindo, foi simplesmente um conjunto quadriculadinho. Já achei aqui. Então olha isso, gente. Tamanho um ano pro Pedrinho. Esse conjunto aqui, que na verdade tem a blusa. E tem a calça quadriculado no verde. Olha, gente, que fofura. E muito macio, gente. Muito macio. Seja pra brincar, pra, né, assim, passar o dia. Seja pra usar como pijama. Maravilhosa. Ó, aquele tecido que estica, gente. Ai, delícia. Delícia demais, gente. Aí, ó. Tamanho um ano, né? Doze meses. Então o que que eu quis fazer? Eu peguei esse modelo aqui pro Pedrinho, no quadriculado, esse conjunto. E eu peguei no tamanho três anos, um conjunto pra Cecília, também quadriculado, pra eles ficarem gêmeos. Olha que lindo. Então esse daqui é o da Ceci. E as estampas de girafa, gente, no bumbum. Não dá. Não dá. Aí tem no quadriculado, então, no laranja, o da Cecília. Olha isso. E daí o dela é o bode. Olha só. Como a Cecília é mais curtinha de... A Cecília é pequenininha, né, gente? Então, assim, o tamanho do bode eu peguei 24 meses. E que serve de dois a três anos. Quando o Pedrinho tiver um ano, a Cecília vai estar com três. Mas ela não... Ela é minhonzinha, assim, né? Eu chamo que ela é um filé de borboleta. Então, super vai dar, porque ela já fez dois anos e ela nem começou a usar bode 24 meses ainda. Então, vai dar super pra quando ela tiver seus três aninhos, gente. Sério. Olha que graça. Então, o conjunto laranja pra usar com o conjunto verde. Gracinha da mamãe! Aí, já que eu tô mostrando os quadriculados, gente, vou continuar na vibe quadriculados, tá? Por quê? Uma gola polo, gente. Uma gola polo do meu senhor aposentado. Com um shortinho, gente. Olha esse conjuntinho também no quadriculado. Esse daqui é no azul marinho. E, sério, aí tem as estampas de girafa, gente. Não dá, não. Não dá, não, gente. Uma gola polo pro meu senhor aposentado. Que coisa mais linda. Não. Vocês estão entendendo o que eu surtei quando eu conheci a Velpe? Por isso. Então, ó, gente. Conjuntinho. Esse daqui eu também peguei no tamanho 12 meses. Por quê? Porque o senhor Pedro vai nascer em março. Março, aqui no Rio Grande do Sul, já tá começando a esfriar. Não vai dar de recém-nascido usar a manguinha curta shortinho. Então, ele vai usar roupa de verão lá em dezembro. Porque ele vai ter seus 8, 9, 10 meses, assim, sabe? Então, eu já peguei tamanho um ano. Porque, geralmente, menino é maior, né? Inclusive, ele é maior do que a Cecília já dentro da barriga. Então, eu peguei já tamanho um aninho pra ele usar no final do ano que vem, lá no verão. E olha só. Ó, gracinha demais. Aí, não acabaram os conjuntos ainda, gente. Mas, deixa eu falar pra vocês. A Velpe tem uma coleção chamada For Fun, que é com a Tanandra, uma influenciadora lá de Vitória, de onde eu morava, né? Então, também me familiarizo aí. Morro de saudade, inclusive, do Espírito Santo. E eles fizeram uma coleção que eu babei, porque eu achei, assim, super a cara do verão. A cara de criança, muito alegre, muito pra frente, assim, sabe? As cores muito animadas, a combinação de cores muito diferente do que a gente vê aí, sabe? Por isso que eu gostei tanto, sabe? Aí, eu peguei esse daqui, gente, que é o Borizinho. Olha que graça. Muito bonitinho, da Cecília. Pra usar com esse daqui do Pedro. Olha que amor, gente. Ele é um laranja com azul e amarelo. Tipo assim, umas combinações de cores super diferentes, sabe? Tudo em candy color, assim, mas umas cores alegres. A cara de criança mesmo, sabe? Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, esse daqui eu peguei pro Pedro. E esse daqui eu peguei o Borizinho pra Cecília. Então, olha que amor. É o mesmo tom de azul. Então, assim, lindo, né? Uma combinação que acho que super vai dar certo também. Achei uma gracinha, gente. Gente, muito bonitinho. Tem bolsinho aqui. Tem bolsinho aqui. Aí, tem um sorriso. Olha, gente, que bonitinho. Muito fofucho, gente. Então, assim, aí eu fiz algumas combinações também. Então, esses aqui. Aí, pera. Gente, vocês viram como eu me empolguei? Ainda faltam mais dois pacotes. Dois. Ainda faltam mais dois pacotes aqui pra mostrar pra vocês. Não contentei. Eu peguei também, gente, mais um conjunto pra Pedro e pra Cecília. Esse daqui, que agora vem a graça. Que foi algo que eu vi, assim, só na Velpe. Que é simplesmente um macacão magnético. Não é zíper, não é botão. É simplesmente imã. Gente, isso aqui pra mãe de segunda viagem. Colocar a roupa na criança com uma mão só, que tá segurando a outra criança no braço. Maravilhoso. Olha isso. Pronto. Gente, é mágica isso aqui. Sério. Se... Eu detesto botão em roupa, né? Em macacão. Se quem já ama zíper, imagina quando conhecer o magnético. E é isso que eu achei legal. Que tem nessa coleção For Funk, que são as mesmas cores desse macacão aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é de frio, assim, pra usar de pijama, né? No caso, eu usaria de pijama, porque é manga longa e tal. E aí ele tem o pezinho também, o que é maravilhoso, porque criança pequena não deixa meia no pé. Então, assim, amo macacão de pezinho, amo de paixão. Até hoje eu uso na Cecília, prefiro mil vezes macacão de pezinho. E aí tem essa opção, então, de verão, que é a jardineira. E tem a opção de macacão mesmo. Esse daqui do Pedro eu peguei no tamanho seis meses, tá? Não peguei no tamanho um ano. E olha só. Maravilhoso, né? Aqui, ó. Você veste ele até aqui. Então, aqui no meio da perninha também não tem botão pra ficar lá de madrugada. Você tá com o zóio aberto e outro fechado. Não acerta os botões. Então, assim, ele é maravilhoso. Ele tem um imã, na verdade, de cada lado aqui. E aí quando você... Ai, eu achei mágico isso, gente. Sério. Então, eu peguei esse pro Pedro. E claro que tinha que pegar pra Cecília também, né? Então, olha o tamanho disso, gente. Cabe eu dentro. Enorme, né? Ele é no tamanho dois a três anos também, 24 meses. Vai dar super certo, porque se esse não é desse tamanho todo ainda, então quando ela for usar com o Pedro, que ele vai ter seis meses, ela vai tá com esse. E olha as cores que lindas também, gente. É um amarelo neon, assim, sabe? Rosa, azul. E também no magnético, ó. Gente, eu achei incrível! Eu nunca tinha visto macacão magnético na minha vida. E eu achei que isso aqui foi, assim, ó, a invenção melhor do mundo. Vocês acham que acabou? Não, porque a mamãe se empolgou, tá? Então, vamos lá, gente. Eu me empolguei. Real, oficial. E aí eu falei, não. Temos os conjuntos aqui, quadriculado dos dois? Temos. Temos o conjunto da coleção For Fun? Temos. Mas eu queria eles gêmeos. Gêmeos. E aí o que eu fiz? Uma estampa de girafa. Vermelho. Olha isso! Que fofura, gente. Pensa o Pedro todo de girafa. Também no macacão magnético. Tá, vocês já entenderam, né? Tô aqui parecendo uma boba. Mas é porque, gente, eu me encantei com as peças, assim, de verdade. Então aqui, o macacão do Pedro. E simplesmente um igual pra Cecília! Olha! Muito gracinha, né, gente? Olha isso! Nossa, o tamanho... Olha a diferença! É que até o Pedro nascer, até o Pedro usar esse daqui, eu comprei tamanho... Ah, esse é RN! Deixa eu ver. Ah, não. Tá certo. É porque o da Cecília, ele é 24 meses, né? E aí, quando o Pedro nascer, etc. Que falta um tempo ainda, se Deus quiser, né? Que ele não vai ser tão apressado quanto a irmã, que nasceu quase prematura. Olha, gente, que gracinha! Sério! Aí eles vão ser gêmeos. Então, esse daqui foi o único que eu peguei tamanho RN. Porque eu queria que ele já usasse logo. E comprei o da Cecília também. Lindíssimo, né, gente? Muito gracinha. E aí eles vão ser gêmeos de girafas. Fofura! Então foi isso, gente. Essas foram as peças que eu escolhi na Velp, ó. E por dentro, toda a caixa é de girafa também. Enfim, vocês sabem que eu me empolgo mostrando roupa de criança. Toda vez que eu mostro o enxoval ou as coisas que eu escolho pra eles, eu fico nessa babação mesmo. Porque eu sou apaixonada por roupa de criança. E assim, como eu falei, eu encontrei roupas diferentes que eu não conhecia. As estampas, assim, né? Essa coleção de girafas, gente, coisa mais linda. A coleção Forfã também, eu amei as cores, apesar de serem lisas, né? Mas cores alegres, cores de criança mesmo, sabe? Vocês percebem que eu gosto, né? Olha aqui! Calma, calma, calma. Olha que amor! Olha só! As cores do arco-íris, do quarto da Cecília. O azul, o laranja e o amarelo. Bem certinho, gente. Que fofura! Deu super certo. Então, assim, cores de criança mesmo, sabe? Cores alegres. E os conjuntos, né? Também de quadriculados e tal, pra Cecília e pro Pedro com a estampa de girafa. Então, assim, cada parte da coleção que eu escolhi, né? Seja a estampa de girafa, seja o quadriculado com a girafinha, né? Sejam essas cores alegres, assim. É realmente o que eu acredito pras crianças. O que eu acho que tem tudo a ver com elas. Tem que ser roupa confortável. Tem que ser roupa pra brincar. Tem que ser pijama confortável pra dormir. Então, assim, como eu falei, não conhecia a marca. Comprei, assim, de olhos fechados e me encantei, de verdade. Tanto que tô aqui gravando um vídeo exclusivo mostrando a caixa que eu escolhi deles. Porque, nossa, indico demais, assim. Demais mesmo. O atendimento também. Fui super bem atendida, né? Escolhi as peças todas pelo site. Mas fui super bem atendida. Chegou super rápido. Então, assim, só tenho indicações boas pra passar pra vocês mesmo, né? Desculpa o surto aí, gente. Mas é porque a mãe se emociona. Me sigam no Instagram. E deem também uma olhada lá no Instagram da Velp. Tenho certeza que vocês vão adorar. Inclusive, eles estão com promoções de Black Friday, né? Então, numa dessas, se você ver esse vídeo a tempo, ainda vai dar tempo de vocês aproveitarem as promoções. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.